Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, cientista político. Hoje ainda é o dia 28 de maio, mas eu já estou gravando o vídeo do dia 29. Pretendo postá-lo próximo do dia 29. Depois tem algumas atividades e depois eu retornar eu já publico ele. Bem, então, vamos tratar agora de um assunto que parece ser muito simples, mas até para o meio acadêmico, até para o meio universitário é bem discutido e isso não se chega a um denominador muito facilmente a esse respeito. Existe pouca literatura a esse respeito e o pessoal discute muito em filosofia, em sociologia, em direito, essa questão. E numa cadeira específica disso, no meio da minha universidade, de bacharelado em ciências políticas, a gente discutiu isso. Tivemos uma cadeira só para discutir esse assunto, que é ética e moral. A diferença entre ética e moral. E depois de vários estudos, várias literaturas que nós lemos, que tratavam do tema de uma forma mais filosófica e até antropológica, a gente chegou à conclusão, eu cheguei à conclusão, e defendi na turma na hora, no final de curso. Não disseram nem que sim, nem que não. Então, tendiam a dizer que possivelmente eu estivesse com razão a esse respeito. Ficou dito pelo não dito. Mas essa é a minha concepção das duas palavras. Então, de como eu utilizo elas, como eu emprego elas. Então, eu vejo que sirva isso para vocês também. O que que para mim é moral? Moral é individual. É tua. A tua moral. Digamos assim, para ti é moral ter algumas condutas que para outras pessoas não é. E quando eu terminar de explicar isso, vocês vão entender mais ou menos o porquê que as pessoas agem com tanta veemência, com tanta certeza de alguma coisa, mesmo elas estando agindo errado. Mesmo elas tendo consciência de que estão erradas. Ética, por exemplo, digamos assim, em qualquer lugar do mundo, matar é errado. Qualquer lugar do mundo. Em todos os lugares do mundo, matar é não só pecado em muitas religiões, como é crime. Matar é crime. Tá? Então, se você mata, você está cometendo um crime. Ponto. Se você rouba, se você tira alguém, desapropria alguém de alguma coisa que não é sua, você está também cometendo um crime. um pecado em muitas religiões. Estuprar também é pecado. Pedofilia também é pecado. E esses pecados também são crimes. porque você vê que antes mesmo das leis, as religiões faziam esse papel, desempenhavam esse papel, de dizer o que era certo e o que era errado. Onde não havia ainda lei escrita, a lei era dita pelas religiões. Então, daí a importância das religiões na construção do Estado. Porque quando o Estado falha, perde credibilidade, as religiões ocupam um espaço nesse sentido. Então, isso explica porque há uma resistência de grupos ideológicos contra religiões. Por quê? Porque as religiões, quando o Estado está falhando, quando a lei está falhando, quem ocupa o espaço da lei e do Estado, do governo, é a religião. Para dizer, dá uma noção do norte, do que como a gente constrói uma sociedade ou organiza uma sociedade. Daí a importância das religiões no Estado-nação, por exemplo. Ainda nos dias de hoje. E no caso da moral, há moral entre bandidos, por exemplo. Se tu fizer alguma coisa fora daquela moral daqueles bandidos, por exemplo, tu pode roubar e tu pode matar, mas tu não pode, em hipótese alguma, estuprar. Se tu estuprar, os bandidos que estupram, eles são mortos entre eles mesmos. Eles se matam. Eles matam a pessoa, o estuprador. Eles não admitem o estupro. Numa cadeia, o estuprador, ele é assassinado. Se tu pegar e fizer pedofilia, a pedofilia para o marginal, para a maioria dos marginais, é considerado um crime hediondo. Então, eles matam o pedófilo, eles matam o estuprador. Há moral entre os bandidos. Mas não há ética entre os bandidos, porque eles matam e eles roubam. Não sei se agora ficou mais claro isso para vocês. A ética é o que é moral em todo o mundo. E a moral é individual, que pode fazer parte de um pequeno grupo que pense parecido, que pense semelhante, que tenha a sua moral. A moral dos gangsters é a família. A moral do comando vermelho é dominar o morro. E assim vai. Então, vocês entendem agora que para alguns grupos ideológicos, eles têm moral. Eles têm a moral deles. E eles têm a filosofia daquela moral. Para isso, eles têm a ideologia, a filosofia, o partido, a bandeira, os grupos, os sindicatos, os comportamentos, tudo isso para eles é moral. E eles defendem aquela moral. Pô, meu, é minha moral. Entendeu? É mais ou menos assim. Mas não é ética. Não é ético. O comportamento antissocial, o que obriga uma pessoa a ser aquilo que ela quer que tu seja, faz com que, na verdade, a coisa inverta valores. E a coisa inverta valores. Então, tu deixa de ter ética para tu ter só a tua moral. E priorizar a moral, a tua moral, sobre a moral do outro, não é ético. Então, o que falta para o nosso país é um comportamento ético. daí a importância, por exemplo, mesmo aqueles que não gostam de religião, neste momento, de comportamentos onde as igrejas têm desempenho, as filosofias religiosas desempenham um grande papel. E todos aqueles que vão contra esses sistemas, na verdade, estão indo contra o mérito, contra a relação do mérito de organização social. desqualificam, fazem o demérito da religião, o demérito da religiosidade, da crença, em crer alguma coisa. Porque tu desfazendo, desqualificando alguma coisa, tu está desmontando aquela estrutura. E aí a tua moral sobrepõe, sobrepuja alguma coisa que é mais sólida. A ética. Vocês entenderam a importância de ter ética e não só moral? Não adianta você ter moral. Você tem que ter moral e você tem que ter ética. Agradeço pela atenção dispensada.